Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas coisas que é o terror de todo ciclista quando está começando. O terror do medo de começar, porque depois que usa, meu querido, vou pegar aqui no chão com as minhas, tá? Olha a situação das meninas, cara. Muito suja. Eu ia lavar elas para fazer esse vídeo, certo? Mas eu não sou muito fã de lavar sapatilha. Não sou fã de lavar nada, vocês já perceberam. Meu carro está sujo, minha bike está suja, minha sapatilha está suja. Minha roupa só ia limpar porque minha mãe é que lava, né? E aí, galera, eu falei, eu vou lavar para fazer o vídeo. Aí eu pensei, mas se eu lavar hoje, amanhã como é que eu vou pedalar, né? Que é desculpa, né? Tá tal, porque não seca. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre sapatilha. Mas antes eu quero mostrar um negócio para vocês também aqui. Olha, o cara só quer, só quer. Tá na caixa, mas eu já usei hoje, tá gente? Eu adoro promoção. Adoro, adoro. Fico namorando promoção, entro no site, fico lá e tal. Aqui, eu usei ele hoje de manhã. Everlast, né? Tênisinho, eu adorei. Muito confortável, muito gostoso. Ficou muito bom no meu pé. Paguei R$69,00 na Netshoes com mais R$9,90 do frete. Recomendo demais, gente. Tudo que é barato e bom, eu recomendo, tá bom? Lindão, né? Vamos voltar para o vídeo? Essas são as tão temidas sapatilhas. Olha a cor da minha, gente. Que coisa mais linda que ela tá. Olha só. Se você pôr uma meia, qualquer outra cor que não seja preta, é você relar nela e nunca mais a meia lava, né? Bom, sapatilha. Esse aqui é um avenzo. Olha a situação que ela tá. Aí você fala, nossa, avenzo descola. Bom, depois de três anos de luta, sendo a única sapatilha que eu tenho, ela descolou um pouquinho o bico dela, mas não tá atrapalhando em nada pra pedalar, certo? Taquinho do Wigbeater. Pra quem não conhece, essa peça de metal é o taco, certo? Ele vai no pedal de clipe, vai acoplado lá, certo? Vou mostrar o pedal na bike. Bom, Wigbeater. Qual que é a diferença desse pedal pros outros pedais? Normalmente, pedal de speed só clipa numa posição. Pedal tipo Shimano, ele clipa em cima e embaixo, certo? Wigbeater, ele clipa em todos os lados dele, ok? Daniel, olha, o que é esse barulho? Ó, temos rolamentos ruins. Ó. Ih, fodeu. Mais um, ó. Ah, tá com rolamento ruim, né? Ixi, mas pedal não pressa. Bom, esse aqui eu vou ali na casa de peça, pago R$6,00, pago um rolamento zero, né? Fica zerado, tá? E tem que ver se... Olha, é rolamento mesmo. Tá solto. Ou só tá bamba aqui dentro, que aqui tem que apertar. Vamos voltando à questão aqui do pedal. Por que que eu uso o Wigbeater? Porque eu ganhei, certo? Daniel, mas se você não tivesse ganhado e você fosse comprar e tivesse lá três marcas de pedal diferentes, Shimano, Wigbeater e um não sei o que lá, todos pelo mesmo preço, qual que você compraria? Wigbeater. Compraria ele. Por quê? Porque esse pedal aqui você pode observar a situação aqui de barro. A gente pedala aqui em tudo quanto é tipo de terreno. Nessa época, principalmente barro. E ele clipa de qualquer jeito. Esse negócio aqui clipa de qualquer jeito. No começo te dá uma certa aflição de pedalar com ele, que dá uma sensação de que você tá com o pé solto sobre o pedal, mas é tudo psicológico. Depois passa. Ah, mas é muito linda esse cachorro. O que que é isso no seu nariz? Mas é muito linda. Gosto de parecer nos vídeos de bicicleta. Gosto. É, eu gosto muito. Eu sou lindinava. É, essa coisa mais fofa. Sabe ela? Que bunda gorda, gente. Olha o tamanho da bunda dela. Eu gosto de apanhar na bunda, esse sem vergonha. Mano, momento dog fofura. Então, aí ó. Aí ela vai ficar aqui atrapalhando agora, porque ela acha que eu tô falando com ela, ó. Pois a bundona dá pra vocês verem. Bom, então, eu gosto... Deixa eu... Eu gosto muito do Wigbeater. Aprendi a gostar, certo? Usava só Shimano 520. E aí eu passei pra ele. E vou te falar um negócio pra você. Difícil, tá? De voltar atrás. Difícil mesmo. Por mais que seja assim um pedal meio comum, tipo entre os parças que pedala eu sou o único, pra mim é o melhor pedal que eu já tive. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre clipar. Imaginamos você que nós estamos na trilha e você vai clipar na tua bike, certo? E é só fazer esse movimento aqui. Caramba! Tá, finge que tá clipado. Beleza. Precisa de pôr força, gente, pra poder as molas abrir. Você tá clipado na tua bike, certo? E aí você quer desclipar. O que você tem que fazer? Vamos pôr aqui em cima. Eu... Olha só, o negócio... Vai ser legal essa dica aqui. Cada pessoa tem um jeito pra desclipar. Uns jogam o pé pra fora. Eu só consigo desclipar jogando o pé pra dentro. Certo? Eu só consigo fazendo esse movimento aqui. Então eu acho normalmente um buraquinho, né? Que dê pra mim poder jogar o pé pra dentro, certo? Outras pessoas só desclipam aqui embaixo, ó. Outras pessoas só conseguem desclipar assim. Beleza? Eu, igual eu falei, só consigo desclipar com o pé pra dentro. Então por isso eu tenho que achar uma posição bem bacana, normalmente aqui, certo? E aí eu jogo aqui o pé e desclipo. Certo? Daniel, mas pô, mas você vai arranhar o quadro, vai escravar... Taca! Só aqui. É o jeito que eu consigo desclipar com maior facilidade. E não caio! Ok? Ah, essa parte do tombo. Agora vamos falar um pouquinho de tombo. Então você já aprendeu que a posição pra você desclipar, você tem que ver a que é mais confortável pra você. Já vi muito caso de peão desequilibrar e cair por quê? Porque ele tava tentando desclipar igual a todo mundo. Eu sou um dos casos. Põe o pedal lá embaixo e tentava girar o pé pra fora. Eu não tenho força pra fazer isso aqui, ó. Eu não consigo desclipar fazendo assim. Já tentei, é horrível. Agora, assim, é um toquinho e eu já tiro o pé. Entendeu? Pra dentro. E o pedal, ele desclipa pra todos os lados. Pelo menos, Shimano, Igbiter, Zirai, que eu acho que é melhor arquiteto que Shimano. São pedais que desclipam pra todos os lados. Pros dois lados. E você pode desclipar em cima ou embaixo. Você vai ver qual que é a posição que a sua perna faz esse movimento melhor. Eu aqui, ó. Eu consigo mover mais. Então eu faço com o pedal em cima. Ok? É feio? É esquisito de ver eu desclipando? É. Mas eu não caio. Certo? Bora falar de tombo agora. É. Falando dessa parte que todo mundo tem medo, que é do cair, né? E normalmente é o cair parado, né? Por quê? Porque você para e esquece que você não desclipou. E te dá uma certa agonia naquele momento que você tenta tirar o pé de tudo quanto é jeito. Pulado, assim, ou pra cima, assim, desesperado. E não vai sair. Não vai sair. O que você cai, ele desclipa. Porque você esquece que você tem que torcer o pé. E o pedal só vai soltar se você torcer. Por que ele não solta de todo jeito? Porque senão não precisaria de andar de clipe. Certo? Então, cara, pra mim, no primeiro pedal que eu fiz... Imagina a minha situação. Eu caí em maio. Levei um tombo de bike. Pra quem não sabe, ó. Cirurgia, ombro tudo fodido. É tudo parafusado por causa disso. Eu caí em maio. Eu tinha comprado os pedais uma semana antes de eu cair. Eu comprei os pedais, eu estava esperando chegar. E tinha comprado a sapatilha também naquela semana. Porque é o seguinte. Na trilha, pelo menos enquanto eu estava pedalando sem pedal de clipe. Nenhum dos parça virar pra mim e falar assim, velho, põe um pedal de clipe que você vai ver tanto que melhora a sua pedalada. Nunca falaram isso pra mim. Eu achava o máximo, tinha muita curiosidade. Mas você perguntava para os caras, eu falava assim, ô velho, é difícil? As caras falavam, ixi, vai cair, hein? Mas aí, depois eu pensei com o tempo, velho, cada piano lesado que pedala comigo e anda de sapatilha, por que eu não posso também? Eu sou lesado, mas estou no mesmo nível dos caras, certo? Comprei. Sofri o acidente. Pensei comigo. E agora? Nem sei se eu vou voltar a pedalar. Quanto mais clipado, se eu caísse em clipe. O negócio é o seguinte. Se eu soubesse usar pedal de clipe, antes do meu tombo eu não tinha caído. Boa. Por que eu caí? Porque a bike, na trepidação, os pedais eu perdi os pedais, eu fiquei solto em cima do selim, sem controle nenhum, caí. Entendeu? Se eu tivesse pedal, isso não tinha acontecido. Eu estava clipado nela, jogava o corpo lá pra trás, tracionava a traseira, me consertava e não tinha, provavelmente não tinha levado o tombo que eu levei. E aí, cara, voltando ao papo de dificuldades pra clipar e desclipar. Tudo é no começo questão de treinar a cabeça. Eu, por exemplo, vou fazer qualquer subida que corre a possibilidade de eu ter que parar durante a subida. É uma subida muito tensa. Eu olho e falo assim, velho, vou ter que empurrar lá naquele ponto lá. Talvez não, mas talvez eu vou. Eu já desclipo aqui antes. Encaixo meu pedal aqui no meio. Olha aqui, a sapatilha já tem toda essa frente dela fechadinha e as laterais aqui. E o pedal cabe certinho aqui no meio desclipado. Qualquer tipo de pedal, já usei de todos. E vou girando ali na pontinha do pé, só no sapatinho. Pá, boa. Não, de boa. Passei daquele ponto. Tá firmeza. Clipa aqui de novo e bora lá. Certo? Nossa, a posse de barro ali. Será que vai dar pra me passar? Desclipou. Tiro o pezinho, põe ele na frente. Vou na totó. Por quê? Não deixar chegar no momento. Vou parar lá com os parça lá. Já desclipo aqui. Vou chegando no embalo. Já tô com o pezinho solto. Tem gente que tem muito mais capacidade que eu de equilíbrio. O cara para com a bike e depois desclipa. Depois põe o pé no chão. Velho, esses dias eu parei num posto de gasolina desclipado. Eu quase roubei um amigo do lado. Porque eu desequilibrei da bike parada, bike XC, gente. É alta. Normalmente o nosso pé fica 15 centímetros do chão. Aí eu esqueço de jogar o corpo pra frente pra descer ali no top tube. Sabe? Então, velho. Você tem que desclipar antes. Se antecipar. Os primeiros 10 pedais, se eu faço, é praticamente todo desclipado. Você vai de sapatilha. Ao que você estiver bem no totózinho, assim. Bem na maciota. Você fala assim, vou clipar pra experimentar. Você vai clipar. Você vai sentir uma fobia de estar preso. Certo? É a mesma coisa se alguém estivesse segurando as suas duas canelas assim. E aí você faz o teste pra você ver. Tenta tirar o pé do pedal. Você vai sentir aquela fobia. Isso é muito bom de você sentir numa situação que você não tem risco de cair. Por quê? Pra você ver que tá preso. Mas quando você quiser vai tá solto. Certo? Qual os benefícios de pedalar clipado? Pra mim, não sou especialista. Eu gostaria que tá num momento desse com o batata. Fazendo gente com ele. Primeiro de tudo. O seu pé vai sempre estar na mesma posição. Você não vai ficar movimentando ele. Sabe? Não vai ficar mudando o pedal de um lugar aqui debaixo do pé. E isso é muito bom. Você cansa menos. Outra coisa. Você começa a agrupar músculos diferente. Você começa a pedalar com o seu joelho mais fechado. Certo? Você começa a usar os músculos ideais pra isso. Você vai chegar em casa com as pernas muito mais inteiras do que você pedalava antes com tênis. Impressionante. Sabe? Você vai cansar e você não vai querer começar a abrir o joelho a um de lado. Mas até porque o teu pé tá fixo. Você não consegue tirar o pé do pedal e ficar meio de ladinho. Que ir comendo de lado. Não. Tá fixão. Então não te incomoda se você jogar de lado. Outra coisa. Você vai ver que o seu joelho vai trabalhar mais rente ao quadro. Cara. É muito bom. É muito bom mesmo. Hoje eu fico pensando comigo. Como que eu tinha medo de pedalar com um negócio que é tão bom quanto o pedal clip. Certo? Ou sapatilha. Dica que eu vou dar. Sapatilha não é igual tênis. Ela não é macia. Ela é dura. Então na hora de comprar. Compre um número maior se possível. Certo? Se não for possível. Experimente muito bem ela antes de você comprar. Se você sentir que no pedalzinho de 30, 40 quilômetros você começou a sentir um desconforto. Vem aqui no velcro. Solta. Se for um sistema boa. Solta um pouquinho. Por quê? Porque o pé da gente incha. Certo? Com um pouco de pedal o pé da gente incha. Então você tende a sentir um certo desconforto. Solta um pouquinho que melhora a sua sensação. Ok? Sapatilha precisa de ser cara. Está aqui um exemplo. Três anos. Paguei R$170, R$169. Que é uma Venzo VSX. Está interassa. Vou comprar outra. Vou comprar outra Venzo. Só que eu quero aquela do modelo novo que é mais bonitinha. Está descolando aqui. Se eu levar para um cara que sabe mexer com sapataria. Ele arruma e deixa zerada. Mas eu quero uma com interior preto para não parecer suja nos vídeos. Está bom? Vai continuar suja, só que disfarçado. Sobre o pedal. Existe muita marca de pedal no mercado. Eu vou te falar para você umas marcas que... Marca não. Uns modelos que eu fugiria. Toda vez que você for ver um pedal. Se você observar. Olha. O Shimano 520. Essas séries M500. M... Tem o Shimano 520. Tem o... Ô gente. Esqueci o modelo dele. Que é aquele. É o 540. 530. São topzeras. Aí depois tem o XT. XTR. Aí já é dinheiro que roda. Zirai 108S. Puta pedalzão top já de rolamento. Igbiter. Esse aqui é o mais simples. Igbiter. É top esse pedal. Não vá comprar pedal. Eu não vou... Quero falar mal da marca aqui não. Mas tem as marcas de pedal que onde você clipa é aberto. Sabe? O lugar que trava no... No... No taquinho. Ele é cortado. É como se fosse cortado ao meio. Não vai dar pra me tentar explicar. Vou ver se eu acho uma imagem aí pra colocar pra vocês. Aparentemente a gente pensa assim. Nossa. É até mais fácil poder desclipar ele. Não é. Esse pedal é ruim pra porra. Eu já tive deles já. Entendeu? Não compra. Sobre o que mais que eu queria falar com vocês? Ah. Existem alguns pedaços que eles falam assim. Que é os pedais mais fáceis pra você usar. Pra poder aprender e tal. Balela. Pedal clip todos eles é tombos se você não lembrar de desclipar antes. Entendeu? E se ele desclipa fácil, tá errado. Outra dica. Pedal que tem ajuste de mola. Tem gente que vai lá e abre tudo a molinha. Achando que vai ficar mais fácil de desclipar. É o contrário. Quando você abre tudo a molinha. Você só vai ter flutuação no pé. Seu pé vai ficar bobão. O que acontece? Você tirou a pressão. Você roda pra poder desclipar. A mola abre. Em vez de espirrar o seu pé. Ela fica aberta. E qualquer movimentinho que você faz. Ela trava de novo o seu pé. Porque ela tá aberta. Tá molinha. Então tá facinho de travar. Quando a mola tá dura. Você faz isso. Aqui o pé já espirra. Então eu testei de tudo quanto é jeito. O jeito que eu mais gostei. Foi usando meia pressão pra cima. Meia pressão pra baixo nunca. Porque tinha esse problema de desclipa e ele voltava. Desclipa e ele voltava. E eu detestava isso. Porque às vezes você... E outra. Às vezes você queria andar com um pedalzinho. Só no totó ali em cima. Sem clipar. O pedal é tão mole. Fica. Clipava. Aí você pensava preso. Tinha que soltar de novo. Aí por ele ser mole. É horrível. Usa a pressão um pouquinho mais forte. Pra você sentir na hora de clipar. Sentir o pedal estralar. Tá. Por quê? Tá firmão. Certo? Existem alguns pedais que estão com flutuação. O que é flutuação? Flutuação de 6, 3, 0 grau. O pé consegue dar uma mexidinha. Entendeu? Isso é bacana. Porém. Hoje eu tô procurando já o zero de flutuação. Por quê? Porque às vezes na mexidinha a gente começa a pedalar com o pézinho meio torto. Começa a ficar malandrão. Desculpa aí. Então galera. Essas são as dicas que eu te dou. Eu gostaria de fazer um vídeo. Mostrar eu parando. Desclipando. Tem que tentar. Mas isso aí tá cheio na internet. Tá cheio. Pesquisa que vocês vão ver. A dica que eu dou é o seguinte. Primeiro. Experimenta. Use. É muito bom. Segundo. Evite ficar clipando. Esclipando parado. Que é tombo na certa. É um perigo isso. Certo? Faça todos os testes. Clipa pé embaixo. Pé no meio. Pé em cima. Pra dentro. Pra fora. Pra você achar o melhor ponto. Pra você. Porque não é padrão. Não é regra. Fechou? Espero que esse vídeo ajude você de alguma forma. Vá pro pedal. Quem anda comigo sem patilha. Não fica dois, três pedal. Já faça a cabeça dele. Compra uma sapatilha. Um pedalzinho. Clipa. E de repente o cara tá me xingando. E daí dois, três pedal. Eu pergunto pra ele. E aí. Melhorou? Nem lembra mais quem tá usando sapatilha. Tão bom que o trem é. Fui. Grande abraço. Se inscreva no canal. Eu vou deixar o link do meu extra. Pra vocês me seguirem lá. Vou deixar o link do Instagram do Mais Baixo. Vou deixar o meu link do meu Instagram do pessoal. E vou deixar a minha conta bancária pra você depositar uma grana. Grande abraço. Fui. Primeiro pedal meu que eu fiz com o clipe. Eu caí três tombo. Um. Minha sorte que eu tava bem pra trás. Nível. Eu caí parado. De bunda no chão. O segundo tombo. Eu fui chegando no meio da galera. Todo mundo paradinho. Que sei o que tem. Eu cheguei todo o celerepe. Briquei a bike. Esqueci do pé. E pão. Chão. E o terceiro tombo. Na porta da minha casa. Velho. Esse doeu. Os outros até que não doeu não. Fui na terra. Tá fofinho. Mãe.